Paulo, amanhã é que se começa o dia, não é? Não há um ditado assim Amanhã é que se começa o dia Então Obantei-me Tomei o pequeno almoço Estou a trabalhar para o canal Estou a fazer vídeos Para conseguirmos Arranjarem O bar E o estúdio Simplesmente Estou a fazer força Continuarei a trabalhar Continuarei A lutar Para aquilo que gosto Não desisto Daquilo que gosto de fazer Continuarei Continuarei a fazer As coisas De que eu gosto Ninguém me vai impedir De fazer as coisas de que eu gosto Simplesmente Estou a trabalhar O canal Estou a fazer vídeos para o canal Simplesmente Para o canal Me dar Dinheiro Para Umbrar O bar E o estúdio Simplesmente Agora Eu peço-vos Para subscreverem o canal Visualizarem Visualizarem O canal E quero Quando tiver Dinheiro Quero vos No bar Ok Até ao próximo vídeo Até ao próximo episódio Marcante Até já De